Aí galera, o brinquedinho aí, quase tudo montado aí, tá baixinho ainda, estamos aí com 24 metros de altura, vamos terminar o restante da torre aí, estamos aí querendo elevar aí 34 metros de altura, de 34 a 35 metros de altura aí, para pegar o sinal da TIM vivo e claro, ok, logo mais aí, vamos colocar mais vídeos aí no YouTube aí, mostrar para a galera aí como é que se faz uma torre profissional, e aqui é só a serra, levar altura aí para quebrar a altura dessa serra aí, beleza, e aqui assim, um brinquedinho nesse aqui, super alto aqui, e trabalha aí, um metro e meio de profundidade de sapato, lá vai, cuidado a boca, eu vou me teleportar lá para cima, um, dois, três e vai!